Prestigiar o aniversário de 53 anos do SENAC, autoridades, parceiros, representantes da instituição, ex-funcionários e ex-alunos. Uma das missões da instituição é justamente oferecer diversos cursos gratuitos. A missão do SENAC é ensino de qualidade, ensino profissional de qualidade, isso nós não abrimos mão. Hoje, em relação a nossa equipe técnica, nossa equipe de instrutores, a nossa equipe pedagógica, a nossa equipe do administrativo, a gente está aqui para servir a comunidade. 80% dos cursos que nós realizamos hoje são cursos gratuitos, abertos à comunidade, cursos presenciais. Nós somos um polo tecnológico, um polo importante hoje em termos de ensino e AD. Então, desde a pós-graduação, a graduação, os cursos técnicos em AD, até os cursos presenciais hoje, que a gente realiza de uma forma muito intensa aqui em todos os períodos, manhã, tarde, noite. Com 25 anos de serviço no SENAC, Lucinete Cordeiro testemunhou várias mudanças ao longo desse período. A gente fez parte de toda essa mudança que aconteceu. Nós viemos de um período analógico para um período totalmente tecnológico. E a gente foi se adaptando e foi trazendo novidades, foi trazendo cursos e foi enfrentando barreiras. Mas foi um período de muita vivência profissional, muita vivência familiar. Porque 25 anos você se torna família. Foi um período muito bom da minha vida. Ciro Tioqueta, conselheiro estadual e nacional do SENAC, acompanhou de perto toda essa história. Nós temos aí cursos da área médica, radiologia, enfermagem. Então, vários cursos que atendem a nossa região. Então, esse é o nosso objetivo, fazer com que todos sejam qualificados. E o SENAC é muito bem, uma entidade profissional nesse atendimento. Inclusive, fazendo cursos gratuitos para quem não tem condições de pagar. Um dos parceiros do SENAC é o Sindicomércio. Sempre essa parceria foi contínua. Nos últimos anos, mais ainda, com o aumento de cursos que o SENAC proporcionou para a região. Mais ainda, começamos os cursos gratuitos, inclusive, para a categoria de comércio varejista, os associados e comércio em geral. Então, para nós, é uma satisfação estarmos comemorando esses 53 anos do SENAC e dizer que, cada vez mais, a nossa força, essa união, está dando certo e continuará dando certo.